Hoje eu tô aqui pra falar do sonho de consumo de muita gente, o tão sonhado tanquinho abdominal. Como que a gente pode fazer pra realmente trincar essa musculatura e conseguir o resultado que você realmente quer? Salve galera, eu sou Thiago Pugliesi e hoje eu tô aqui pra falar de vocês, da musculatura que todo mundo quando entra em academias ou procura qualquer programa de atividade física quer desenvolver. Que é a musculatura abdominal. A musculatura abdominal é o sonho de consumo de todo mundo. Todo mundo quer a pele colada, a musculatura trincada, esse músculo bem desenvolvido. Mas será que a gente tá indo pelo caminho certo? Tô aqui pra tentar dar algumas dicas pra vocês, pra gente tentar achar o melhor caminho, sem se machucar e conseguindo muita eficiência nesse trabalho abdominal. Não tem como falar do abdominal sem dizer que ele tem inúmeras variações. Inicialmente, a gente começa com o abdômen mais tradicional e aí depois a gente vai passando pra esses exercícios um pouco mais complexos. Todo mundo já fez aquele abdômen que você fica deitado, com os pés apoiados no chão e aí a gente vai fazer o abdômen. Mas onde tá o certo e errado nessa musculatura, nesse exercício abdominal? Na verdade, muita gente se preocupa em deixar as costas totalmente apoiadas no chão. A gente tem que pensar que a nossa coluna tem as curvaturas fisiológicas e elas devem ser respeitadas. Então, quando você vai fazer o abdômen, o que você tem que pensar? As suas costas não precisam estar totalmente apoiadas no chão. Desse jeito, você tá perdendo a tua curvatura da lombar. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa curvatura da coluna pra fazer esse reto abdominal. Pôr a mão lá na cabeça, tomando muito cuidado com esse posicionamento do pescoço. Não fazer o movimento do pescoço acontecer antes que o movimento do tronco. E aí a gente vai subir. O movimento, ele acaba parecendo até um pouco mais curto do que o convencional. Mas ele parece mais curto porque você tá trabalhando só a musculatura abdominal. Quando você faz um movimento completo, um pouco mais amplo, chegando até aqui em cima, com certeza sua lombar vai acabar se colocando no chão. Então, o segredo do abdômen, claro, ele vem de uma alimentação equilibrada, de um consumo calórico adequado e de um treino eficiente. Como que a gente vai buscar essa eficiência no treino de abdômen? Primeiro, colocando a força no lugar certo. Então, é pra trabalhar abdômen? Vamos colocar a força no abdômen. Se você fala que esse abdômen não pega, o abdômen tradicional que a gente tenta fazer, eu não tô sentindo nada, muito provavelmente você tá fazendo ele de uma forma equivocada. Você tá fazendo ele errado. Você tá colocando ou mais força no pescoço, ou colocando muita força na mão. Quando ela vem aqui atrás da cabeça, eu costumo sugerir aos meus alunos, pras mãos ficarem leves aqui na cabeça, pra gente fazer o abdômen percebendo que a força vem só dele. Você não precisa ser tão explosivo e tão rápido pra fazer sentir legal. Além disso, a partir do momento que você começa realmente a fortalecer o abdômen, você tem inúmeras variações. Fica até difícil você falar de certo ou errado, porque quando você estende os joelhos, por exemplo, e faz um movimento um pouco mais completo, você tem aí uma adaptação da coluna, a coluna acaba se projetando ao solo, e ele não tá errado, é um movimento que tá certo. Além disso, a gente tem inúmeras variações, a gente pode fazer os exercícios oblíquos, a gente tem as flexões laterais da coluna, que elas também são certas. Nessa posição lateral, a gente tem o movimento do oblíquo, que dá pra fazer também de várias formas. Então as variações de abdômen são inúmeras. E o certo ou errado fica complicado. Mas tem um padrão. Sempre toma muito cuidado em expirar durante o movimento, isso vai potencializar muito a ação do abdômen, porque com certeza, por ser uma musculatura que auxilia na respiração, a gente vai aumentar a eficiência desse gesto. A gente tem as pranchas abdominais, que também são um super recurso pra quando você tá iniciando os trabalhos, fortalecer essa musculatura de uma forma segura, e aí proteger essa musculatura pra daí aos poucos você ir aumentando a intensidade. Ou seja, a gente tem inúmeras variações. Fica antenado, vai vir muita coisa legal por aí. Continua ligado no meu Facebook, no meu canal de YouTube, no meu Instagram, que você pode ter certeza que vão vir variações e muitas sugestões pra você. Galera, tamo junto. Forte abraço. 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 Forte abraço.